Há algum tempo atrás, existia um jovem que vendia flores para pagar o seu estudo. Um jovem muito humilde, pobre, de um pequeno vilarejo. Até aí tudo bem, uma história normal que a gente presencia no nosso dia a dia, de pessoas que têm garra. Mas esse jovem estava com muita fome, não havia vendido nada de flores naquele dia. A única moeda que tinha em seu bolso eram 25 centavos. Então ele se aproximou de uma casa para pedir ajuda. E uma moça muito educada abriu a porta e perguntou em que poderia ajudar. Então ele disse, eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água? Mas ela percebeu, no olhar daquele jovem, que ele estava com muita fome. Foi lá e trouxe um copo de leite. E o jovem ficou surpreso, mas tomou todo aquele leite, não escondeu a fome que estava sentindo. Ao terminar, perguntou, quanto eu lhe devo? Então ela disse imediatamente, nada disso, você não me deve nada. Pode ir em paz. Então o jovem se retirou, agradeceu e foi trabalhar. Naquele momento a sua fé estava renovada. Porque ele encontrou alguém que fez com que isso acontecesse. Alguém que desse sentido ao seu dia difícil, à sua vida difícil. Alguém que revigorou o seu interior. Então o que acontece? Ele continuou trabalhando, trabalhando, pagou seus estudos. E há muitos anos depois, essa jovem infelizmente adoeceu. Uma doença muito grave e foi parar em um hospital. Lá ela ficou vários meses em tratamento. Era uma doença muito difícil. Aos cuidados de um dos melhores médicos daquele hospital. Ao terminar o seu tratamento, felizmente a batalha foi vencida. E ela iria receber alta nos próximos dias. Então o médico fez as anotações. A conta do hospital era altíssima. Então ele levou e um funcionário entregou para ela. Ela estava emocionada, pensando como ia fazer para pagar essa conta. Mais uma anotação no verso da fatura do hospital mudou o roteiro dessa história. Estava escrito, você não precisa pagar nada, porque a sua conta foi paga há muitos anos atrás com um copo de leite. Eu volto a te dizer, novamente, que você não precisa fazer nada de extraordinário por alguém. Não precisa fazer nada de extraordinário. Você só precisa fazer o seu melhor. Aquilo que está ao teu alcance. E nunca, nunca menospreze as suas ações. Faça aquilo que você acredita. Continue fazendo as suas pequenas ações. Elas são pequenas diante dos olhos dos homens, das outras pessoas. Mas diante de Deus, diante da lei da semeadura, ela é infalível. E mais cedo ou mais tarde você vai colher. É uma coisa natural. É natural. Continue fazendo suas pequenas ações. E quando as coisas boas baterem na sua porta, nunca duvide. Respire fundo e agradeça a Deus. Porque a lei da semeadura, essa não falha. Faz força do fundo e agradeça a Deus. Respire fundo e agradeça a Deus.